FEDERIC HENDERSON E ANDRE BIR É a melhor hora para comprar o seu Chevrolet novo. Procure a Rede Chevrolet. Na sua enciclopédia tem algum texto falando do Bill Gates? E do Ronaldinho? Ronaldinho não existe na sua enciclopédia? E por acaso a sua enciclopédia não tem AIDS? Na sua enciclopédia Hong Kong só vai ser devolvida para a China em dezembro de 97? Velha? Velha é a sua enciclopédia. A Folha está trazendo a grande enciclopédia La Russie Cultural. A melhor e mais atualizada enciclopédia do mundo em português. 24 livros com capa de luxo, impressão de primeiríssima qualidade. Mais de 120 mil verbetes, 5 mil fotos, 3 mil gráficos, 500 mapas. Mais de 12,5% de conteúdo sobre o Brasil. Todo domingo você compra a Folha e por mais 6,90 leva o livro completo e encadernado. Grande enciclopédia La Russie Cultural, porque muita coisa já mudou desde a sua última enciclopédia. E como mudou? Compre o primeiro livro e leve grátis o segundo. O voto nas próximas eleições. É a primeira vez que vou votar. Como eu devo fazer? Os jovens eleitores recém-cadastrados devem fazer exatamente como os outros eleitores. Escolher 5 candidatos, anotar os números correspondentes e comparecer à sessão eleitoral com seu título ou identidade. E sejam bem-vindos à democracia. Voto eletrônico. É mais fácil votar assim. Há 700 anos, na Irlanda, quatro mulheres se livram da fogueira com a ajuda de uma poderosa energia. Atrapalham os planos do bruxo Vargas. Falhei na minha missão. Mas as leis do karma atravessam séculos. Eternizam o tempo. A areia voltou a correr. Alimentam o desejo de poder e de vingança do mestre da magia negra. A história já começa, mas não vai se repetir. As quatro mulheres hoje são jovens, ricas, bonitas. Então, o que vocês acham? Filhas do presidente e dos diretores de uma famosa holding. Então, os meus diretores gastam muito dinheiro. Na aura empreendimentos, Fradique pensa que manda. Mas quem dá as cartas é Vargas, que usa uma estranha energia para manipular as pessoas. Eu sei tudo o que você quer. Passado e presente se confundem. Brida, Inês, Guta e Andréia ainda não sabem. Mas vão precisar trilhar os caminhos da magia para tentar escapar da perseguição do cruel feiticeiro. É um confronto com o diabo que Brida está tendo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Do livro de Paulo Coelho, Brida, Existe uma em cada mulher. Direção-geral, Walter Alcine. Estreia, nesta terça, depois do Jornal da Manchete. O show de Sérgio Rabelo entrou no terceiro ano em cartaz no Teatro Maxud. Mas você ainda não viu. É o mais engraçado show de humor da atualidade. Mas você ainda não viu. É o show mais elogiado pela crítica e pelo público. Mas você ainda não viu. Assista Sérgio Rabelo no Teatro Maxud. Humor como esse, você ainda não viu. Foi excelente. A gente riu bastante. Não tem, não tem igual. Teatro Maxud. Esse aqui é o carro que vai deixar os outros esportivos comendo poeira. Motor de 30 válvulas, maior poder de arranque e o menor coeficiente aerodinâmico do mercado. Uma verdadeira máquina. Se você parou pra pensar em comprar um carro desses, então com certeza você tem 10 reais a mais pra doar ao Centro dos Hemofílicos de São Paulo. Tem gente lá precisando urgente da sua ajuda. para doar 10 reais diz que 0900-700-410. Não, sua blusa de seda preferida queimou. Jogue fora seu ferro de passar. Apresentamos o ferro a vapor fratina. O ferro elétrico que não precisa esquentar e pode funcionar até na posição vertical. O ferro a vapor fratina funciona em todos os tipos de tecido. Não queima, não chamusca e não deixe o tecido brilhando. Veja, ele é tão suave que não queimará nem este balão e nem a sua pele. E o vapor é tão poderoso que poderá passar sua roupa em segundos. E mesmo que você esqueça o ferro sobre o tecido ele não vai queimar ou manchar. O ferro a vapor fratina é ideal para viagens de negócios ou de turismo. Ligue já e peça seu ferro a vapor fratina. Mas espere, você pode fazer muito mais com ele. Alguma vez você já passou as toalhas de mesa assim? É incrível! O ferro a vapor fratina é o único capaz de desamassar os tecidos na posição vertical. E mais, ele passa pelos botões e continua alisando a roupa. Ele é leve e totalmente portátil. Mas não é só isso. Tem uma escova especial para estofados e tapeçarias. Ele faz vincos e desamassa até os tecidos mais grossos. O ferro a vapor fratina pode ser usado em seda, desenhos de cola, lã, plástico e até tecidos com apliques. Esqueça os ferros comuns. Chega de gastar dinheiro na lavanderia. Com um pouco de água e um pouco de sal o ferro a vapor fratina já está pronto. E o mais impressionante é inquebrável. E se você ligar já nós enviaremos grátis um copo transparente de medida. Ligue já e receba em sua casa o ferro a vapor fratina, a escova especial para estofados, o cabo elétrico, mais o copo medida, o manual de instruções e mais o seu certificado de garantia. fratina fazendo sua vida ainda melhor. Ligue já para 011 14 06 e peça seu ferro a vapor fratina. Se quiser usar cartão de crédito basta fornecer um número. Não esqueça de perguntar pela oferta especial ou como adquirir outros produtos por um preço reduzido. Se você não ficar satisfeito nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Ligue já para 011 14 06. O voto nas próximas eleições. O voto no partido e o voto em branco estão previstos na votação eletrônica? Sim, e é muito simples. Se você quiser votar só na legenda aperte apenas o número do partido dois algarismos e confirme seu voto apertando a tecla verde confirma. Para votar em branco aperte a tecla branca e confirme. Você escolhe e você vota. Assim se aprimora a democracia. Voto eletrônico. É mais fácil votar assim. Andacaru Amor e ódio no sertão Último capítulo Nesse momento, Juliana eu peço a sua mãe em casamento. Estou me lançando candidato a presidente da república Mandacaru Último capítulo Nesta segunda depois do Jornal da Mancheque E nesta terça estreia a nova novela da Mancheque Brida Esse aqui é o carro que vai deixar os outros esportivos comendo poeira motor de 30 válvulas maior poder de arranque e o menor coeficiente aerodinâmico do mercado uma verdadeira máquina Se você parou para pensar em comprar um carro desses então com certeza você tem 10 reais a mais para doar ao Centro dos Hemofílicos de São Paulo Tem gente lá precisando urgente da sua ajuda Para doar 10 reais diz que 0900 700 410 Ser adolescente não é fácil Eu não sou criança nem adulta mas eu sou alguém Meus pais não percebem isso Dá até vontade de fugir com alguma droga Daí eu lembro que fugir parece coisa de criança que se eu fugir com as drogas nem sei se vou chegar a ser adulta e talvez eu deixe de ser alguém As feras do tênis internacional vão bater forte na grande final do aberto do Canadá Mais de 2 milhões de dólares em prêmios Neste domingo direto de Toronto 2 da tarde Oferecimento Tênis Card Banco Real O número 1 do tênis brasileiro Não se engane Só uma Brastemp é assim Uma Brastemp Renault Clio 1.6 Popular é o dono Copimax O papel alcalino da DCP O branco que você nunca viu Coque Tavares Onde o esporte acontece O que você é? Copimax Amor 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 Obrigado.